O que é o bruto? Olha lá o bruto! Haha moleque! Aqui só tem bruto! Caraca! Também tem esse peão! Caraca o molequezinho que é grande! Tirar o garoto! Caraca! Piaus aumenta! Isso é grande! Vai garoto! Vai garoto! Vai garoto! Isso é grande! Vai garoto! 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 Vale! Vai garoto! Vai garoto! Vai garoto! O que enraja? Uma piranha Uma piranha Uma piranha Olha lá o garoto Olha aí, brud Olha lá, 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 brud Foi simbora